Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu me respondi uma tag Fui tagueada pela minha amiga Glênia Tainara O nome da tag é 50 em 5 É um desafio Pra você responder 50 perguntas Em 5 minutos Então vamos começar? O que você odeia em você? Eu não odeio nada em mim, mas eu não gosto do meu nariz Qual o seu peso? 57 Se você pudesse visitar algum lugar do mundo, aonde seria e por que? E talha, porque eu acho muito romântico A última coisa que te fez chorar Foi o nascimento dos quíntupos Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu teria feito um tratamento Pra engravidar alguns anos antes Bem mais jovem Eu não vou morrer sem ver meus filhos Caminhados na vida, formados Quanto tempo você leva pra se arrumar Pra sair? Eu levo em torno de uma hora mais ou menos Último lugar que você está Na sala, assistindo televisão Comida favorita Arroz com feijão Comida que você não come de jeito nenhum Buxo Sarapatel Churiço Essas coisas Música do momento Tá difícil Tá difícil, gente Eu gosto de algumas músicas Mas não veio nenhum na minha cabeça agora Vivo perdendo Aquelas tampinhas de mamadeira É uma loucura Uma frase O senhor é meu pastor e nada me faltará Último show que você foi Ixi Nem lembro, gente Nem lembro Última mensagem do WhatsApp Uff Foi com a minha sogra Não sei se vai dar pra ver 3h26 3h26 A última mensagem Foi com a minha sogra Última vez que se estressou Foi com o meu marido Por opiniões diferentes A gente acabou discutindo E eu me estressei com isso Tira uma selfie e mostra pra câmera Uff Uma música com a palavra amor É, o amor Que mexe com a minha cabeça Ele deixa assim E faz eu pensar em você Esquecer de mim O que é feio e você acha bonito? Nada Tudo que é feio é feio, gente Não acho nada que é bonito, não Mostra a última foto do seu Instagram Instagram, Instagram, Instagram Foi essa foto aqui Que tá Nós quatro A gente estávamos numa festa de aniversário Uma frase que sua mãe sempre fala Eu te avisei Eu estou apaixonada pelos meus filhos Eu sou feliz Eu quero muita saúde Ser amigo é Falar sempre a verdade Mesmo que doa Quando você morrer Eu quero um velório bem cheio Bem lotado Um livro O segredo Amo esse livro Um filme A vida é bela Uma meta cumprida De qualquer jeito Esse ano Eu quero continuar em casa Cuidando dos meus filhos Esse ano Já era pra ter voltado a trabalhar Mas eu tô postergando o máximo que eu posso Então eu tenho isso como meta Queria ser uma formiga Para trabalhar apenas no verão E descansar todo o inverno Calça ou vestido? Vestido O que te faz feliz na TPM? Ficar quietinha no meu canto Seja feliz ou Ou seja infeliz Queria ser dona do meu próprio negócio Queria ter um sítio Uma fazenda Se eu fosse um homem Sei lá gente Uma pessoa que você quer muito conhecer Tenho várias pessoas que eu gostaria muito de conhecer Que estão aí na luta tentando engravidar Eu gostaria muito de conhecer pessoalmente Para dar um abraço Sabe? De força Para essas meninas Cerveja é? Até que cerveja é gostosa Com limão e sal Na noite passada Eu quase Eu não dormi quase nada Poderia ficar horas Horas e horas Assistindo vídeos No Youtube Uma careta Seu lema Deus é primeiro lugar Sempre Morre de medo de perder alguém que eu amo Daria tudo Para saber Onde e como está o meu pai Seu maior defeito Que é uma grande qualidade Sou chata E se torna uma qualidade Porque eu sou muito chata Quando eu quero dar conselhos Sua maior qualidade Que é um defeito Sou muito protetora Uma blogueira que você admira De três qualidades dela Flávia Kalina Humilde Inteligente E você sempre tem algo a aprender com ela Que horas são? Quatro horas Cinco palavras com V Vassoura Ventilador Vento Viola E violino Indique cinco pessoas para responder essa tag Eu vou indicar Kiona Que é uma mãe de gêmeos Tem duas meninas lindas A Diana Do canal Somos Cinco A Eide Oliveira A Dani De família Moledina E a Mari Do mundo de Mariana Eu espero que eu tenha conseguido Porque eu não marquei Eu vi na hora da edição Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de avaliar E se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito Super beijo para vocês E até o próximo Uma careta Uma careta Uma careta Eu não sei fazer careta Explicita